Olá, bom dia, queridas amigas, ouvintes da Palavra de Deus. Meu nome é Camila Fernandes e atualmente estou morando em Natal, no Rio Grande do Norte. E no decorrer de toda esta semana, vamos estudar a lição de número 6. Essa lição que vem com o título, Crescendo em Compreensão. O texto encontra-se em 2 Pedro 3,18 que nos diz Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto também que encontra-se aqui inspirado está no livro A Maravilhosa Graça de Deus, página 296 que nos diz Ao nos apropriarmos da benção de Deus, seremos capazes de receber quantidades mais abundantes de sua graça. À medida que aprendemos a perseverar, como vendo aquele que é invisível, seremos transformados segundo a imagem de Cristo. O crescimento na graça não o tornará orgulhoso, autoconfiança e presunçoso, mas o levará à maior consciência de seu próprio vazio e de sua completa dependência do Senhor. Então a gente já percebe aqui que esse crescimento deve ser também em nossa vida. A gente também deve estar buscando esse crescimento com relação à palavra de Deus. E o primeiro tópico, o tópico do domingo, nos diz Crescimento Constante. A pergunta A diz assim, o que está escrito acerca de Jesus em sua infância? Então Lucas 2,40 é um texto bem conhecido, né? Que diz que Jesus, o menino crescia em graça e se fortalecia em espírito e em sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Então a gente vê que o crescimento de Cristo era constante. À medida que Cristo ia crescendo em estatura, ia crescendo em, digamos assim, em tamanho, ele também ia crescendo em graça, ia crescendo em sabedoria. Esse crescimento era constante, ele não estagnava, ele buscava cada vez mais, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu estado ali que ele estava, de acordo com quando que era criança, quando era adolescente, quando era jovem, e também quando era adulto, o seu crescimento espiritual, ele não parava. Era sempre constante, ele sempre estava buscando crescer mediante a palavra de Deus, mediante buscar a Deus. No livro de educação, página 106, diz assim, Contudo, desde que apareceram os primeiros sinais de inteligência, Jesus estava constantemente crescendo na graça e no conhecimento da verdade. Então até nisso, até quando criança, Jesus foi exemplo, ele nos deixou esse exemplo de crescer, de nunca parar, de nunca estagnar, mas de sempre estar buscando a Deus. Pergunta B, e quanto ao menino João, primo de Jesus, na realidade, qual é o plano de Deus para todos os seus filhos? Então quanto ao menino João, quando era criança, também era o mesmo conselho. Em Lucas 1,8 diz, E o menino crescia e se robustecia em espírito, E esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então João, João Batista também, ele crescia e esse crescimento também era constante. Ele tinha uma vida diferenciada e os seus pais faziam, prezavam por isso, para que ele cumprisse essa missão tão especial de apresentar a Cristo ali naquele mundo, naquele momento. E aqui diz, na realidade, qual é o plano de Deus para todos os seus filhos? O plano de Deus é esse mesmo. Que nós estejamos em constante busca para que possamos também crescer constantemente na nossa vida espiritual. E aqui diz assim, no final aqui, desse comentário, O verdadeiro cristão obtém uma experiência que traz santidade. Ele não tem uma só mancha de culpa na consciência, Uma só mancha de corrupção na alma. Então, para que a gente tenha a consciência limpa, tranquila, Livre de todos os pecados, livre de tudo, A gente tem que estar em constante busca a Deus, Em constante oração, buscando a Deus todos os dias. Que Deus possa nos ajudar, Que nosso crescimento seja constante, E que Ele possa guiar os nossos passos.